O que nos inspira é saber que fazemos parte da fase mais importante da vida dos nossos alunos, em que até mesmo um pequeno aprendizado é uma grande descoberta. O que nos motiva é ver você crescer cada vez mais confiante em um futuro melhor. E o que nos faz sorrir é acompanhá-los vencendo novos desafios a cada dia. É isso que nos inspira, nos motiva e nos faz sorrir. Colégio SEC. Estudar aqui faz diferença. Matrículas abertas. Tchau.